Olá, boa noite. O repórter NBR está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. A agência de classificação de risco MUDS elevou a nota de investimento da Petrobras e mudou a perspectiva para estável. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz. Além da MUDS, existem outras duas grandes agências de classificação de risco no mundo, a Standard & Poor's e a FIT. O que essas agências de classificação de risco fazem? Avaliam a capacidade de países e empresas de honrarem seus compromissos, ou seja, pagarem suas dívidas. Uma boa avaliação faz com que investidores no mercado decidam emprestar recursos, fazer investimentos nesses países e empresas, porque o retorno é muito mais garantido. O que a MUDS fez nesta sexta-feira em relação a Petrobras, passou ela da perspectiva negativa para estável e subiu ela um degrau nesta análise de BA3 para BA2. Continua no grau especulativo, o melhor deles é o grau de investimento, mas é uma melhora na confiança do mercado em relação à empresa. Quais foram as justificativas para essa decisão apresentadas pela MUDS? O melhor ambiente regulatório aqui no Brasil, a apreciação do real frente ao dólar, o que fez com que o endividamento da Petrobras diminuísse nos últimos meses. A política de desinvestimento da companhia, ou seja, a venda de ativos como refinarias no exterior, o que rendeu a companhia mais de 9 bilhões de dólares também nos últimos meses. E uma maior autonomia da diretoria da Petrobras, que na semana passada, por exemplo, anunciou uma nova política de preços para o diesel e a gasolina. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo. Boa noite para você. Em setembro, houve queda no preço de frutas e otaliças em oito estados, segundo o boletim divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O brasileiro já pode comer melhor pagando menos. Frutas e hortaliças ficaram mais baratas em setembro. Agora, a Rita vai poder comprar o que precisa para a sua dieta sem pesar no bolso. Você entrar com 50 reais no mercado, você poder levar bastante verdura, né, para você fazer uma salada mais caprichada, comprar uma alface. O alface estava muito caro, o alface também caiu de preço. Então, melhora bastante para a saúde da gente, né? O preço do mamão papaya que vinha subindo nos últimos meses caiu em setembro. A queda foi de quase 40% em algumas cidades. Banana, batata e cenoura também tiveram redução nos preços. O clima é o principal responsável pela melhora nos custos desses alimentos e a tendência é que os preços continuem caindo. A gente imagina que ainda vai estar com os produtos favoráveis. No caso da cebola, por exemplo, ela está até abaixo do custo de produção. Tem muita oferta no mercado. A gente imagina que ainda para o mês de outubro e novembro, ainda tem as condições para essa baixa de preços, né, para esse alívio no bolso do consumidor. O levantamento do preço de frutas e hortaliças é feito todos os meses pela Conab, a partir de informações fornecidas pelos mercados atacadistas de todo o país. E a prévia da inflação de outubro é a menor para o mês desde 2009. Vamos ver os números aqui no telão. Olha só, o índice nacional de preço ao consumidor amplo, o IPCA 15, fechou outubro aí na primeira quinzena em 0,19%. Na primeira quinzena de setembro estava em 0,23%. Já para se ter uma comparação, em outubro do ano passado, o IPCA 15 ficou em 0,66%. Uma boa notícia então. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. E até às 15 horas desta sexta-feira, 41% dos inscritos no Enem 2016 já tinham visualizado seus cartões de confirmação para verificar o local onde farão suas provas. A maioria dos acessos foi pela página do participante, mas o aplicativo Enem 2016, novidade deste ano, também já foi utilizado por mais de 126 mil candidatos. E atenção, termina hoje o prazo de inscrições para que presos e jovens sob medidas socioeducativas participem do Enem. Os responsáveis pedagógicos têm até o fim do dia para cadastrar os interessados no site do Inep. Para estes candidatos, as provas do Enem serão realizadas nos dias 6 e 7 de dezembro. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí 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 Tchau.